1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Boa noite, boa tarde, bom dia Bom dia, chai, seja bem-vindos Seja bem-vindos a mais uma live Raul, seja bem-vindo, meu querido Sim, a gente vai jogar Rock 6, meu irmão É pra poucos, né, meu querido? Deixa eu abaixar a música no meu fone Aí, agora sim. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vamos jogar Roblox. Estou com os mesmos participantes da última live. Pode se apresentar, né? Oi, eu tô Milena. Aí, tá a Mineta. Deixa eu ver se dá pra ouvir você de boa. Oi, eu tô aqui. Fala aí. Deixa eu ver se tá bom. Elas são minhas primas. Aí, show de bola, meu irmão. Vambora. Você já tá no mundo lá ou eu tenho que entrar, né? Você tem que entrar, eu já tô. Eu não tô... Menina, sai. É esse aqui, né? É. Ah, tá bom. Tá bom, peraí. Peraí, eu tenho que entrar por vocês, senão eu não vou conseguir entrar por vocês. Só faltam alguns mil segundos, né? Nossa, tá passando propaganda. Nossa, que legal. Vai começar a partida. Em 3, 2, 1... Peraí, gente. Tá dando eco pra comer. Tá não, mas tipo, o eco é bem pouquinho, né? Mas ponto, bicho fica aí. Deixa eu ver como é. Ô Mico, coloca o seu fone no seu ombro mais longe Coloca aqui, ó Espera aí, não mexe ainda não, vai Pronto, põe lá Isso Só um eco, vou ver se eu tô dando eco Eco, eco Acho que eu paro de dar eco, eco, eco Não, não entrei ainda não, comei Aí, parou Pronto, agora vai ver A Letícia foi desconectada Você tá com a internet daqui? Não Deixa eu ver se você tá com a internet Nossa, tá com a internet na cozinha, Zé Nossa, por isso que tá gravando tanto Meu Deus Deixa eu pegar assim Tá bom, Leif O que você tá falando, Leif? Tá maluca Doida Lógico que pode, meu, pode põe Põe lá, batata, põe cenoura Põe o combo todo Eu vou saber Eu tô falando assim do meu pai Eu já entrei, já Então, cadê você? Não sei Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Tô com a cabeça pra baixo Espera aí, gente Eu tô esperando Mas vai logo Onde você tá? Tá, eu acho que eu sei Achei Deixa eu ver se dá pra ouvir o jogo Mano, cê é uma boaxinha Tô fazendo cosplay, Zé Nossa, a cabeça é Tô bem que você tá empagado É, pelo amor que você tá peço Já pode entrar? Já Já pode entrar? Ah, todo mundo já vai entrar, então Tchau Tô entrando Eu tenho que esperar Tô aqui, cadê vocês? Eu tô aqui no cantinho Tá, peraí Vem aqui no cantinho Ah, tá todo mundo aqui, pronto Beleza, tamo aqui Salve, salve, famílias Meu Deus, eu tô indo quadrado Caraca, você tomou 3 AD? Mas 3 AD de uma vez Eu tomei 1 AD aqui também Mas tipo Não foram 3, foi 1 só Vixe Com o chat Meu, eu acho que meu nome é o mais normal de todos Meu, é esse, Rai Abra Ah, tem 52 Não vai demorar muito? Não sei, falta 30 segundos Hum, meu Deus, deixa eu... Vamos lá Batatinha frita 1, 2, 3 17, 16 Aí, Raul, no caso No caso, pra você não tomar AD Você poderia se inscrever Dando sub E aí você estaria sujeita a ganhar 3 Emojis do canal Olha só Olha, vai começar já Eu não vou parar minha vida, gente Eu não sei parar isso aqui, não Eu nunca passei dessa fase Eu sou muito lenta Eu acho que o meu... Aí, vai começar O meu saiu Não, vai começar Ah, tá Ai, Isaac Sai, cara Ah, não, ó Vai começar, Zé Nossa, eu tô lenta Ah, a minha skin mudou A minha não, a minha voltou A minha também Olha aqui, ó Ah, a minha voltou Eu sou essa daqui Ah, assim também Toma, eu não vou Eu sou eu ainda Nossa, a porta abriu? Que da hora Antes não abria Que da hora Nossa, que da hora Tem que tirar a foto, gente Tira a foto Tirei a foto Nossa, que da hora Não tinha isso nos outros Esse aqui é novo Não sei se atualizou Eu não sei o que tem que fazer Eu só tô subindo as escadas É, tem que subir as escadas lá no portal Lá em cima Eu só tô subindo as coisas aqui Nossa, olha eu Olha eu Bonito Que horror Que horror nada Feito Cabelo estranho A minha skin é linda Vocês entraram aqui? Eu acho que eu entrei É um mundo preto É É um mundo preto Então, eu entrei Eu tô lenta na mesma Você tá indo, Lê? Ai, a porta abriu Meu Deus Nossa, que da hora Eu senti isso Caraca, eu vou morrer rápido Eu não tô assistindo Tem que assistir, Raul Que isso? Mas eu tô jogando Mano, quem fez isso aqui É muito inteligente, cara Ficou muito bom Eu não assisto, mas Tá igual? Tá igualzinho Já pode ir? Pode Cuidado Pode ir pra parar? Avisa Ufa, eu não vou morrer Nossa, mas Não dá pra saber Vai Ai, meu Deus Eu não morri Calma, gente Só vai devagarzinho Vocês morreram? Não Vai Eu parei Eu também Eu parei faz tempo Tem dois minutos ainda Não dá pra saber Ai, meu Deus Quase que eu morri Quase que eu morri Ai, meu Deus Eu parei Eu parei Nossa, morreu uma pessoa ali na porta Sai devagar, gente Sai devagarzinho Vai, vai, vai Passei, passei Cuidado Vai devagar Mano, eu vou morrer Cadê você? Mano, eu vou morrer Quase que a boneca viu Quase que a boneca me viu Cuidado, vai devagar Você tem um minuto ainda Relaxa Vai, boneca Vê logo, cabeçom Vai, vai, vai Para, Alê Eu parei Vai A lei passou Nossa, quase Você é doida Eu tô escalando Igual eu fiz Mano, eu tô chegando Ali, ali, ali Eu tô chegando Eu tô nerfando Eu vou morrer Na hora que Pareça a luz vermelha Já pare Eu já tô parada Vem se da boneca virar Calma Mano, eu tô chegando Meu coração Tô batendo rápido demais Thiago Eu tô noventa Noventa Nã, nan, nan Muito obrigado por seguir Meu querido Não acredito Esse é a Dora E é o Elbino Six Deixa eu ver Que tira Vocês morreram? Eu morri Ah, mãe Visita Só tem duas visitas Tamanho do servidor Beleza, daqui a pouco Eu vou lá ver Vocês estão vivos Você morreu Eu morri Cadê? Eu sou o número cinquenta e nove Eu sou o número cinquenta e nove Eu tô rio Aparece aqui o número? Acho que não Ah, tem que entrar na sala Um abraço pra Macedônia do Norte Tem que tirar a foto aqui Tirou a foto, tem que subir Senão a gente morre E agora, quanto tempo eu espero? Até tô tendo um perder aqui, gente Até você perder Ah, minha, só tava tão pouco Eu vou escolher o triângulo Eu vou morrer Eu vou no triângulo, não sou doido Mas eu acho que as portas vão abrir, não vai não? Nossa, se as portas... Ai, meu, eu vou morrer Manda salve Um abraço pra Taiwan Ah, mano, eu morri, não acredito Que legal, todo mundo tem um, cara Eu sentei O que que eu tenho que fazer? Nossa Vixe Gente, é igualzinho... Ai, não, não erra Meu Deus É igualzinho, cara Eu fio, pelo amor de Deus A sério, pelo amor de Deus Não erra Eu já errei um pouquinho Calma, tô de boa Nossa, tem gente morrendo já Mano, que medo Mas você tem que tentar fazer isso daí Sem eu não... O... Coisa te matar Isso aqui, você tem que cortar isso aqui Do jeito que tá aqui Só que com uma agulha De costurar, sabe? Errou Um pouquinho Não, eu consegui Consegui, eu consegui Toma, cara Toma aí, irmão Toma aí, irmão Passei, valeu, hein? Vixe Tamo junto, mano Só você também A Lê morreu? Tá morrendo Me... Cadê a Lê? Meu foi lá com o guarda-chuva Nossa, Lê Você pegou o guarda-chuva? Aqui, Lê Aqui, Lê É você, Lê? Não Eu vou até brincar com esse corregador Tô tão de boa Não Ninguém mandou vocês morrerem, ó Uiii Um 10 Ó, fiquem grátis Mas eu ganhei, tá? Ah, mano, não acredito Eu morri É o carro de guerra? Você tem que apertar o... Ixi, já ganhei, hein? Se liga Oxi Eu morri Eu morri Não, eu ganhei E aí, família Acredito que eu morri Acho que eu apareço aqui Eu sou 59 Mas não tá aqui Aqui, eu aqui Que legal, olha eu aqui Nossa 59 Olha que tal Aparece eu aqui Porque você não morreu Tem 18, é lógico Eu sou muito bom Falta 18 players Eu morri Eu morri Ainda tô brava porque eu morri Eu morri Não 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 sei, Raul Não sei, Raul Não dá Não, eu vou ensinar Eu vou ensinar Eu vou ensinar Por que tudo não é com minha voz? É com É com É com É com É com Vai logo, a porta abriu Meu Deus, você vai morrer? Vai não, Raul Porque ele vai ser teu Vai não, acho que eu sou teu Ele vai ser teu Vai não, eu acho que eu sou teu transportado pra ela Ah, mano, eu morri Também Eu morri Eu não, pera Eu já sei por que tá dando eco Já pensei que a gente tivesse em gosto de gente Nossa Eu acabo de guerra Braço Braço Presta atenção Presta atenção Vai Vai Eu não tenho que apertar o S Eu não tenho que apertar o S Vai, vai Ai, foi Apertei Ah mas eles também tem que apertar certo né Eu tô apertando certo Eu tô apertando certo Nossa, a gente tá com Ganhando Ganhando Eles morreram Apertaные Ah, o Tony é bom mano Eu não estou só bravo Minha vez que eu jogo esse jogo, poxa A primeira vez não né Eu já joguei, mas eu quero Perdi todas as vezes que eu peguei Ah é, falta pouca pessoa Tenta ganhar Meu, agora é o jogo da bolinha de Booty Vai sempre no Evan Tá? Aí uma vez ou outra Você vai no Odd Nossa, todo mundo cheirando a porca Eu vou ganhar aquele prêmio, olha aí Um em mil contos só O que? O que? O que? É, mas é que a gente morre né Na vida real Nossa, mas é muito bem Esse jogo, pelo amor de Deus Ixi, eu dou a bolinha mesmo Eu tenho que roubar Eu tenho que roubar Eu tenho que roubar As 10 bolinhas que ele tem Vai no Evan, primeiro Então mais ou menos, Raul Tive alguns problemas aí, mas estamos bem Tá, ela tem que jogar, eu acho Putz Acho que ela jogou errado Mas a bolinha tá indo pra lá Como que eu giro pra lá? Você vai morrer Aí foi Tom Você morreu Por que? Não entendi também, mas você morreu Você não morreu Morri Ah, que sem graça É Tô saindo Nossa, que coisa demorada hein Nada a ver Meu Deus Aí galera Vamos o que? Decide aí Decide aí Decide aí Decide aí Ok Eu errei não Que som Hum Vai no legal aí É, eu não conheço Não joga muito Speed Simulator Vai no later Não tem nenhum de corrida Não Não, corrida Não vai parkour Vai Tem, tem corrida aqui ó Tem corrida aqui ó Não, gente Então vai, entra aí Vai ser isso aqui então Aí abrir Tô abrindo a família Tá dando um eco ainda gente? Eco, 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 eco O seu? Ô Tá com 37 Mas ainda vai demorar Vai ainda demorar Rafa 16 002 Seja bem vindo Ah pode, pode jogar Entra no mapa aí Meu nome é SR Chuto Descarregou? Ou tá descarregando? Tem uma tomada ali Pega ali o carregador ali Não, pode ser depois Mas eu ainda não tá com 37 Uma hora pra... Que? Talvez uma hora pra... Acabou a bateria Ah Tá quase o mesmo Acabou a bateria Mudei Eu não sei como joga Eu também não Calma aí que eu tô entrando Eu entrei já Ah, já entrou? Já Mas entrou pelo meu link? Sim Mas eu não entrei pelo meu link Eu tô te vendo Ah tá, beleza então Calma aí Vou me instante mais pra trás Porque senão vai dar... Tá dando eco Descensa 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 Não Porras, olha esse carro aqui Nossa, roubei o carro de alguém Eu vou... Ai... Meio arrancar do carro Eu tô caindo numa... Eu tô nadando Que que é isso aqui? Que 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 é isso gente? Bugou Calma aí Eu não gostei desse jogo não Calma aí Tem que ser do... Não é não Aqui eu mandei do server Aqui é esse aqui Tá, gente A gente não vai mais nesse aí Porque tá tudo bugado Vai ser isso aqui agora O que é que você joga eu acho? Tem impressão de eu ter jogado ele mas... Não ter gostado Não ter gostado É que eu não conheço muito Roblox gente Comecei a jogar Roblox Há esses tempos servidores Eu vou mandar de novo Vou mandar de novo Sim Ó gente, entrei, entrei Mi, mas você quer um carregador pra carregar seu celular? Depois Tem o carregador aqui ó Tem uma tomada aqui Tá, mas eu nem sei se esse carregador é bom pra gente mesmo Nossa, tá muito alto também, gente Eu nem sei se é mesmo que é entrada A entrada é grande? Aí, pronto Tala esse aqui também? Tala esse aqui também? É, tem entrada do meu Mas a cola passou pra carregar já A gente tenta nada Ali ó, tem uma insensão ali atrás Achei Meu Deus, o meu microfone vai cair? Cuidado Deixa eu me silenciar o seu microfone Pronto Rafa, eu acabei de sair do Squid Game A gente tá indo de corrida Depois a gente volta pro Squid Game, tá? Tu tem fone? Ai! Um microfone, Lumi Cuidado com o microfone, Lumi Pegou? Aí Ah, Rafa, a gente vai jogar pro Squid Game daqui a pouco, tá? A gente vai um de corrida aqui que eu achei interessante Aí a gente volta pro... Pra aquele lá Seguiu aí, vocês duas? Eu tô entrei Eu tô entrei Eu tô entrei depois mas independente a zeca do baú lê no morro obrigado por seguir meu querido seja bem-vindo espero que você gosta da live se divirta bastante a gente está um pronto aí também matéria que é um pouco eu acho que o microfone está bom agora é só um terceiro nome jogando e fazendo mais do que a gente está jogando é balei no morro cara você está cutiando em como que eu não sei o seu nome direito e você está aparecendo eu tenho que comprar um carro não sei eu cliquei aqui para comprar um carro mas eu não tenho dinheiro suficiente eu roubei o preto eu roubei o carro preto ele vai tirar daí de dentro eu roubei o carro preto de alguém nosso carro é muito rápido e a tirar o carro o meu a minha tela tá bugado você é muito bugado vocês querem voltar para o skid game aquele que a gente estava voltar para aquilo lá não tem como se jogar isso aí a gente vai jogar para o eu acho que o skid game está muito bugado esse aqui oi só pega o meu co-coni aquele bode de follow não nenhum bode de follow com essa me seguir ai 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 menina ai menina brinca meu vamos fazer o que? para de se deixar não valeu o da eu não quero fazer o que? eu não quero fazer o que? sim, gente mas o skid game é legal com um monte de gente se a gente for um skid game que não tem bastante pessoas não vai ter graça vamos no skid game que o pessoal da live que é skid game então eu vou por Tô entrando, cês entram aí. Diga gente, acabou de falar. Vai, tô entrando, cês entram aí. Vou mudar pro chat pra cês entrarem também. Tô com calor. Eu tô com fome. Peraí. More light, more light. Ai, eu vou morrer. Ah, peraí, servidores. Eu vou morrer. Ó, o chat mandou um... Bom, a gente vai esse aqui, aí depois eu vou o que cê me mandou. Olha, Matelo. Tá, vamos esse aqui, gente, que o Rafa me mandou. Mano, eu já entrei no negócio? A gente vai em outro, porque o chat quer que eu jogue o que eles me mandaram, eu vou jogar o deles. Vai, sai, hein. Peraí que eu tô saindo. Tô entrando em outro, aí porque ele vai jogar também. Oi, tô entrando. Entra aí. Ai, tá machucado. Pronto. Peraí, peraí, peraí. Não começa a partida aí, não. Vai, gente, entra. Cês já entraram? Eu tô entrando. Tô entrando. Tá bom. Peraí. Um jogo diferente, né? É, o mapa é diferente. Mas é a mesma coisa. Peraí que eu tô entrando. Eu gostei. Quem? Squid Game. Mano, vim na tela aqui. Ah, não. Não é esse. Mas é o que você me mandou, cara. Esse aqui é o que você me mandou. Ah, eu tô mal alto agora, ó. Peraí, deixa eu ver se você tá mais alto que eu. Ih, Rafa, calma aí. Fica paradão aí. Fica paradão. O Rafa mandou errado, calma aí. Eu tô entrando. De novo saindo e entrando do jogo. Aí, pronto. Ô, Rafa, mas esse aqui é você, não é? Meita, te empurrei, eu acho. Mas aí não tem graça quando é só duas pessoas. Tem que ter mais pessoas, né, Zé? É, então eu tô entrando. Não, não, não. Esse aqui do Rafa é quebrado, Rafa. Não tem graça quando é só duas pessoas. Não entra não, gente. Tem que ter bastante pessoas. Aí um dia mais quatro vai ficar. Mas aí até entrar todo mundo, Rafa. Porque você não tá entendendo. Entra no que a gente tá. Me manda a salitação. É mais fácil, cara. Ó, eu vou te mandar meu nick. Eu vou te mandar meu nick e você me adiciona. Tá não. O paninho tá tampado. Eu tô o quê? Eu tô aqui, ó. Eu vou te mandar meu nick. Tá, tá, tá. Tá eu vou te mandar meu nick e eu tô aqui. Não, a câmera apareceu não é? Olha que linda! O que você quer? Calma ai, eu to entrando aqui O menino ta me adicionando ai Adicionei A Mignone Ni Jaleta E resulta Minha fala alguma coisa Fala Fala você fala alguma coisa e logo mete um som Você falou pra mim? Você falou alevale Pera, aqui tá silenciado. Ai, caramba. É, agora é C. Estourou, me tocou. Ah, acho que eu sei que tá da loja, talvez. Não, não. Calma. Entra aí, no jogo, no jogo. Eu já entrei. Ah, não, foi do Roblox. Eu fui do Roblox. Alô? Alô? Alô, garante. Ah, não, tá só no da minha mesmo. O meu? Eu tô entrando. Eu tô entrando, peraí. O meu tá travado. Ah, não, foi. Agora foi. Nossa, empurrei uma pessoa aqui. Tadinho. Ah, mas esse aqui não tem música. Já tô ficando decepcional. Eu não tentei esse. Tem que ficar todos na cama, eu acho. Na cama. Na cama? Tem que ficar na porta. Ó, se esse aqui, a porta, aquele lá que era mais da hora, que a porta... Nossa, eu transportei pra porta. Ah, a porta é um portal. É. É um noob. Eu, agora a Miss Kim voltou ao normal. A minha está de novo. Eu chamo dela, eu transportei pra porta, também. Ah, essa tem música. Vou comentar aqui, ó. Abaixa aí. A porta não vai abrir nunca, não? A porta não vai abrir nunca, não? Abra a porta, por favor. Porta, vai logo. Abra a porta, abre logo. Sai, porta, abre logo. E eu não consigo sair daqui. Não tá pra ser. Toda vez que eu saio da porta, me transporte. Ah, Raul, talvez tenha, não sei. Se vai rolar aquela play que eu falei de todo mundo lá do jogo. Cheio de gente. Mas vamos ver como vai ser. Dependendo, não vai ter. Você entrou na porta? Tá todo mundo na porta? Tá. Não tô mais. Agora eu tô. Por que você não troca a roupa do negócio? Porque a minha skin bunga a roupa do negócio. É porque você é muito fino. É. Eu não tô. Às vezes aparece a roupa do negócio. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Nossa, eu tô muito gordo. Nossa, mas eu prefiro o outro, hein? Esse aqui já tô ficando decepcionado. Eu falei que esse daí era ruim. Ah, bem-vindo ao Squid Game. Tradução foi. Esse é o primeiro de muitos jogos. Batatinha frita 1, 2, 3. É o quê? Quando você tá noito, para. Puxa. Hum, o cheiro de quemado. A mulher. Para. Ainda bem. Para. Ai, meu Deus. É, tem gente meio porra. É mais estranho, pai. Nossa, morreu um ali. Ai, meu Deus. Vocês tão vivos? Tamo. Nossa. A Lê viu um cara morrendo na frente dela. Ah, nossa, olha o tamanho dessa boneca. Parece um prédio. Tem gente que tá me empurrando. É, esse aqui tem como empurrar. Meu Deus. O tamanho dessa boneca, velho. Você conseguiu chegar no final? Tô quase. Nossa, olha os caras empurrando. Parece que quem chega pode voltar e empurrar os outros. Nossa, esse aqui é mal feito, mano. Consegui. Vem, 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 vem. Consegui, consegui. Ah, quem já chegou pode voltar. É maior nada a ver. Não vou não. É um bugado. Vai ver não. Tem certeza que pode ir? Não vou morrer não, né? Então eu vou empurrar os outros só porque uma pessoa me empurrou. Aí, ó, viu? Dá pra empurrar os outros. Vou te empurrar. Ah, vamos terminar esse aqui. Já estamos aqui. Vamos terminar esse. Eu também não saíro não. Quando eu consegui chegar... Nossa, Mi, você demorou pra chegar, hein? Eu demorei. Não, mas eu cheguei faz tempo. Ah, tá. Só voltou. É porque eu fui empurrar as pessoas. Tô muito mal agora. Eu vou subir na boneca. A boneca é mó estranha. Luz vermelha. Nossa, a cara dela é muito estranha, mano. Ah, eu achei interessante o fato de poder empurrar, mas... Essa boneca é muito feia. É mó horrorosa, né? Parece um Lego. Ai, me derrubaram. Quem falta ainda nisso aqui? Pelo amor de Deus. Não sei. Aê, eles vão perder, eles vão perder. Antônio, sai daí. É isso aqui que falta? Acho que é o puxo que empurra, não. Foram eliminados. Nur, irmão. Muito ruim esse. Bem-vindo ao Colmeia. Nossa, esse aqui é mó... Corte o cookie nas linhas a seguir. Eu também quero triângulo. Eu quero triângulo. Mas eu não sei se vai triângulo. Nossa, ali, aquele lado do guarda-cubu foi legal, né? Nossa, o meu parceiro. Meu Deus, o meu é na estrela. Como que eu faço? Passa o dedo na estrela. Nossa, o meu morreu. Aê, já fiz, já foi. Já consegui, já. Ah, eu tô parado. Nossa, esse aqui é muito mal-fim. Morreu, Aê? Eu não morri. Você pegou o quê? Eu peguei triângulo. Eu não morri. E aí, você morreu? Eu morri, meu. Foi o último negócio. Eu tava fazendo o último... Eu consegui, consegui, consegui. Eu acho que eu consegui. Eu consegui. Eu não consegui. Eu não morri. Ela tá muito feliz. Mas eu tô bugada. Eu tô bugada. Olha a sua cara ali. Eu tô bugada. Olha a sua cara ali. Eu tô... Oi. Mano, eu tô bugada. É porque eu tô ficando ruim. Nossa, pra sua sorte, tem. Mano, eu tô viva. Vamos ver esses cookies. Parabéns por chegar tão longe. Tá eu, a Mi e o cara da Bahia. E aí, mano? E aí, mano? Por quê? Já usou? Tomou banho, Saki? Tomei. 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 Olha essas cearadas. Quem tá carregando o meu aqui? E esse aqui? Não tem, não. Vai carregando o meu? Não. A partida vai começar de novo? Tá quase. Nossa, alguém tá com porrê. Tem que matar os outros com o beisebol. Tem que matar as pessoas com o beisebol. Mano, eu não sei matar. Ah, não. Tem um cara aqui. Tem uma pessoa aqui. Matei. Vou matar ele. Tô quase. Eu tô tentando matar alguém. Ai, 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 ai. Eu quero ficar viva. Toninho, você vai... Desculpa. Ai, mano, eu vou morrer. Eu vou ficar em cima da beliche. Então fica em cima da beliche. Tô matando um. Tô quase um. Isso, vai lá. Mata todo mundo que eu vou ficar aqui em cima. Tô quase pegando um aqui. Tô quase pegando um aqui. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo muito. Meu Deus, tem uma pessoa que perdeu de mim. Ah, não. Eu vou pegar isso. Eu vou matar isso aqui. Ai, ai, eu tomei. Eu tô morrendo. Eu não vou morrer, não. Fica pulando aí pra que não corre. Que saca. Esse cara tá fugindo muito. Que ajuda aí. Que saca. Esse cara tá fugindo muito, velho. Não dá. Não dá pra pegar ele. Eu vou ficar aqui em cima até a parte da cadáver. Tem um cara atrás de... Tem um cara atrás de... Toma, mano. Vou solar esse cara aqui. Vou te solar. Vou te solar, irmão. Tá fugindo? Pode não, pode não. Pode não, pode não. Pode não, pode não. Abaixa aí, gente. Vai dar erro. Abaixa aí. Ah, não dá pra pegar ninguém aí. Será que alguém morreu? Não, acho que não. Toma. 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 É o cara da live? Não sei. Toma. Toma. Ah, os caras fogem no final. Ah, acabou. Não. Toma. Mano, eu tô paradona aqui, mas... Já que tá claro, eu vou matar o... Eu tomei. Ah, mas não dá dano, né? Não dá dano. Não dá dano. A gente tá batendo por nada. Esse é da corda. Opa, errou. Seja bem-vindo de novo, meu querido. Nossa. Eu vou pra cá. Diferentes? Eu tô seguindo o Toninho. 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 Não sei. Leia, abaixa o seu, Leia. Eu tô te seguindo. Tem que ficar apertando no Kiktopu. Não, os caras estão apertando muito rápido. Aperta aí quem tá do meu time, sei lá. Eu vou ganhar sozinho. Você tá apertando rápido? Nossa, eu tô apertando muito rápido. Vai, 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 vai. Quem é do meu time, me aperta, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô apertando muito rápido. Eu tô apertando muito rápido, vai. Caramba. Tem uma corda mexendo ali no fundo do nada. Quem perder? Segura. Segura, vai, me. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vai, 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 vai com o dedo. Ih, dá pra saber quem ganhou. Isso é muito mal feito. Você ainda está de pé depois disso? Impressionante. Ou será que não era a gente? Eu acho que não era a gente. É quem tá lá em cima. A gente ficou apertando. Não, apareceu. Apareceu a opção de apertar o botão. Vixe, esse aqui a gente tem que descobrir. A gente tem que pisar. Ah, não. Eu não vou aí, não. Eu também não. Vou esperar eles irem. Eu também. Eu morri. Parabéns. Ah, não, eu morri. Nossa, tá aqui, Zé. Eu não vou ir, não. Eu vou esperar eles irem. Eles estão me empurrando. Não, não. E que não vou esquecer a ordem. Ah, entendi, tá. Eu não vou esquecer a ordem. A ordem tá aqui, ó. Dá pra ir no meio, será? Morreu. Não, não dá pra ir no meio. Droga. Eu tô viva ainda. O que? Cadê a caneta? Na sua cara. Ah, olha o Isaac. Eu tô viva. Vem aqui no meu certo dor, Toninho. Aí, vamos lá. Pera aí, mano. Você tá vindo? Eu tô. Não fui mal. Pera aí, quando eu consigo sobreviver, vocês sabem? Vamos ver a Milena. Vamos ver aqui no meu paraíso. O que que é? Tem chegar até o final. Bem-vindo, Deus. Agora é a luta. Agora a luta, a gente vai. Vamos esperar a Milena. Vamos ver? Não. Então tem mais uma pessoa. É. Não, tem três. Tem três, Manu. Vai ter luta, tá? Puts. Meu Deus. Eu vou ficar aqui? Ficar parado ou não? Eita. É luta. Eu não vou lutar, não. E eu não tô... Manu, cada um no seu quadrado, cara. Tá pra lá. Já fica com... Quem me atacar vai levar um pau. Você tá aí em cima, Mim. Vai atacar os outros. Eu não. Ah, covarde. Oxe, eu vou... Eu não vou, não. Eu quero sobreviver. Todo mundo tá no seu quadrado. Ninguém tá matando os outros. Mas se alguém vier pra cima de mim, vai levar uma pauada. Tá pegando um pauzão. Vai logo, Tepa. Covarde. Tem que ir pra cima, Mim. Eu não. Você tá assistindo. Ai, ai. Ali, ó. Tem uma ali. Cadê? Olha, eles tão vindo. Ah, tá todo mundo de covardinho. Tá todo mundo parado. Ninguém quer morrer. Todo mundo perfeito. Covarde, covarde, covarde. Você ainda tá vivo, Rafa? Não sei se você morreu ou não. Meu Deus, eu caí da beliche. Ué, sobe de novo. Aê. Agora? Eu esqueci. Ninguém morreu. Vixi, eu dou bola com a degulha. Por quê? Não sei nem o que é pra fazer. Você tem um Andy na barriga? Tenho. Agora que eu vi. Nossa, eu tô com ele faz. Faz um mês. Tá, o que é pra fazer? O que é pra fazer? Gente, me ajuda. A Dani lá. Não dá pra se jogar, Zé. Já falei, por que não dá? Mano, o que é pra fazer aqui? Não sei, tem que seguir 20 bolinhas de gude, mas eu não sei. Não dá pra tu jogar, Zé. O que é pra você achar 5 bolinhas de gude? Eu não vou conseguir achar. É... Bolinha de gude aqui, droga. Você sabe que estão roubando essa sua bolinha de gude, né? O que é bolinha de gude? Você... Eu sei sei de onde vai ser. Eu tenho três. Você tinha em cima. Meu Deus, que demora. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Será que você tem que encostar em alguém e tentar pegar a bolinha deles? Tá bem? Nossa. Morri. Do nada. Só tomou um tiro. Vai, vamos no outro. Porque isso aqui é muito mal feito. Ah, esse daqui eu... Não, vamos... Coisa que a gente tava da última vez. Eu gostei. Me espera aí. Calma, eu sei. Vocês têm que sair. Eu só vou entrar lá no quadrado de iniciar o jogo quando vocês entrarem. Tá, peraí que eu tô entrando. Ai, que calor. Abre essa janela. Mas tá aberta. Então não dá pra abrir a pontinha, senão vai estourar a luz. Ai, meu pé tá doendo. Tá, puxa, Rafa. Usando os pontinhos. Saúde. Entrei. Entrei também. Isaac, você está em cima da cadeira. Calma aí que eu não entrei não. Vai, pode ir e entrar no negócio. Eu tô aqui na pontinha. Ah, Rafa, muito obrigado, meu querido, por ter gostado. Eu tô aqui na pontinha, aqui, ó. Eu sou a que tá pulando. Você entrou aí na... Vem. Eu entrei. Eu tô pulando. Eu tô pulando que é uma doida. Vocês estão me vendo? Quem mandou? Ah, entendi. Eu deixei o microfone pra baixo, porque isso aqui não tá segurando. Você tá me vendo? Cadê você? Meu microfone tá cheio ou tá normal? Tá gostoso. Não dá, é porque tá muito claro aqui dentro. Nossa, o Isaac foi procurar a briga. Olha o Isaac. Dá um e-caraca, chega-me. Dá um e-caraca, pega-me. Dá um e-caraca. Gente, olha a briga aí atrás, por favor. Eu quero muito gravar. Dá pra escutar todo mundo. Dá, vai logo. Aí, tá começando. Para, Ale. O que você pegou aí? Oi, tá bom. Volta vocês de volta. Não é pra desenhar mais. Tá maluco? Eu já entrei no gel. Eu já entrei já. É pra ir pra porta? É, eu acho que isso aqui é legal, porque ele abre a porta e vai todo mundo pra porta. Será que vai querer que eu faço um pano aqui ou ali? Não, tipo, depois eu passo. Você passa? Uhum. Ah, é. Minha skin voltou ao normal de novo. A minha também. Só que a minha tá bugada. Todo mundo anda devagar. Eu tô andando devagar também. É normal. É porque eu aperto o botão pra correr. Ó, as portas se abriram. Vambora. As portas. Quando as portas se abrem. Aqui, ó, Ale. Aqui é pra correr, ó. Uhum. Tem um botão de correr aí no celular. Agora é que eu vi. Aqui, mano. Meu Deus. Então vai, Ananã. Aí, nossa, mano. O da hora é disso aqui que essa porta abre, cara. Do nada. Pronto, cheguei. Não, gente, não tá preso. Eu tô com medo de morrer nesse daqui. Mano, eu não gosto desse daqui. Eu gostei do outro. Vixi. Cuidado pra não morrer, rapaziada. Eu vou morrer. Cuidado. Só ir devagarzinho. Tem três minutos. Tá, eu tô do seu lado. Vocês estão aqui, Chad? Olha quanta gente. É assim que é da hora. Antônio, eu tô do seu lado. Ó, vai começar. Cuidado, hein. Parei. Parei também. Nossa, morreu já um monte. Pode ir? Vai. Parei. Ui. Eu também. Ficou susto. Pode ir que eu morri. Eu parei. Eu também. Nossa, morreu. Quase que eu morro. Vai, vai, vai. Eu parei. Parei também. Tem dois minutos ainda, tá de boa. Nossa, mas demorou muito ainda. Vamos aí, vamos aí. Sai atrás. Calma, calma, calma. Cuidado pra não morrer. Vai. Parei. Eu também parei. Devagar e sempre. Cara, eu nem sabia. Vai. Ai, meu Deus. Nossa, quase que eu morri. Também. Meu Deus, morreu muita gente. Lê, você tá viva? Nossa, passei. Nossa, morreu muita gente nessa. Você é doido? Que susto. Mano, essa boneca é feia. Nossa, tem uma boneca aqui no cante. Passei. Alê tá quase. Passei, passei, passei. Vai, Alê. Boa. Você tem que apertar o botão de correr, Alê. Você anda bem devagarzinho. Alê não tem mesmo. Alê não tem. Só eu. Que estranho. Alê vindo bem devagarzinho. Depois eu vejo. Isso. Tá, depois eu vejo. Ainda tem alguém aí no negócio? Tem, tem duas. Eu morri. Ah, não, eu morri não. Ai, que susto. Eu achei que eu tinha morrido. Mano, eu acho que eu morri. Ah, não, eu morri. Oxi, eu morri. Mas, 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 eu passei o negócio. Mas você voltou da linha vermelha? Por que? Ah, não pode, né, Zé? Não é igual aquele não. Agora você tem que esperar nós. Eu não conseguia saber. Você é tonta, é? Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Meu Deus. Ah, você desse servidor, eu vou começar de novo. Já te ouço. Ah, alguém pode passar do biscoito pra mim? Eu faço. Cadê meu número? Se não for difícil. Eu sou o 59. Você vai se entrar no jogo e se vai ficar no meu canal. Aqui, eu achei. Mano, eu não acredito que eu morri. As portas se abriram. Você tá viva ali? Tô. Beleza. Não acredito que eu morri. Mas aí você foi tonta, né, Lemi? Eu não sabia do outro. Deixava passar, mas aí agora não deixou. Só levou uma. Tá lá. É, isso aqui é do biscoito. Eu vou ficar no triângulo, porque eu quero triângulo. Eu tô entrando no jogo de novo. Entrei no jogo de novo. Eu vou até ficar aqui no triângulo, porque eu não quero um guarda-fruzinha, não. Vai na bolinha. Ah, eu acho o triângulo mais fácil. Então você tá indo na bolinha. Tá bem. Se não for difícil, eu falo. Meu Deus, eu tenho que uma vez ser a estrela. Você tava na bolinha, Toninho? Não sei, mas ainda não foi. O meu é um triângulo. Nossa, ainda bem que o meu é um triângulo de novo. Ó. Já tá quebrando, Lui? Eu tô fazendo... Continua, mano. Eu tô... Cuidado pra não matar, Lui. Lui continuou, mano. Aí, eu consegui. Meu medo. Faz o Dali. Faz o meu. Não sei o que tem que fazer aí. Eu passei. Cadê Lui? Cadê Lui? Cuidado, Lui. Não quebra o biscoito. Baixei ali. Tô vendo a Lui. Ela vai quebrar o biscoito, ela vai conseguir. Sai daí, senhor. Consegui. Conseguiu. Aí, ela conseguiu. Boa. Meu Deus, o coração da gente já tá batendo muito rápido. Ah, minha, eu tô chateada porque eu perdi. É, você voltou, não sei qual foi sua nele. De primeira vez eu faço a face do biscoito. Doidona. Ah, não sei, mano. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Vai no corregador, Toninho. Manda pro Pedro, minha live. Tá. Tá discutei. Não, 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 não. Peraí, agora a partida vai começar. Vixi, agora é do, é do, é do duplo hate. Agora que a gente fica no mesmo time, né? Nossa, tem como pagar pra desligar a Lui, se é louco. Peraí, tem como eu pagar? Não. Quanto que tá o prêmio? 1.080. Nossa, tem que pagar Robux pra... O Buri? Desligar a Lui. Tem, tem. É 150. Pois é. Mano, eu vou continuar outro jogo aqui. Eu vou continuar jogando. Foi. Ai, abriu. Já vamos subir, já. Cadê vocês? Nossa, tem bastante pessoas aqui já. Cadê vocês? Estão aqui. Falando mal de vocês, cachaios? Sim, a gente tá vivo. Eu nem sei se vocês estão no mesmo servidor que eu. Não, porque a gente já tá naquela partida lá. Vixi, eu da corda, hein? Você acorda? Meu, eu quero que a gente fique no mesmo time. Pega o Antoninho. Ah, não. Oi, Isaac. Eu tô no mesmo tempo, Isaac. Não, não, não. Bicho, eu tô no mesmo tempo. 20 pontos. Calma, Isaac. 10 pontos. 20 pontos. Vai lá, fica apertando. Oi, Isaac. Tem que clicar no certinho. 20. Meu Deus. Não! A gente morreu. Ah, o ruim desse aqui, que isso aqui é em equipe. Entra no mesmo. Vai, vamos entrar no Dami. Já começou o seu ouro? Começou. Tá, tá no mesmo. Eu saio e entro de novo. Não é melhor eu sair e entrar? Eu saio e entro de novo. Eu entro e saio, porque aí o chat entra junto com a gente. Tô entrando. Aí, entrei, 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 gente. Peraí, peraí, peraí. Ih, não vai entrar ainda não. Meu Deus. Meu Deus, o celular vai morrer. Mas o carregador não tá aí? Tá. Então. Só que o da Dani não tá usando. Oxê, a Dani é espertinha, né? E cadê a Dani? Bom, tu pode entrar. E cadê a Dani? Tá ali atrás. Agora o meu pé é... Ah, ok. Vai, Toni, entra logo. Foi mal, calma aí. E quanto que tá o seu carregador, Dani? Seu celular, Dani. O meu celular tá 41. Dani, quanto tá o seu celular? E cadê o seu carregador? Ué, mas não tem dois carregadores aí? Pega aí, né? Tem dois carregadores. Coloca pra carregar, porque aí depois a gente coloca o da minha. Peraí. Por quê? Eu tenho que colocar o negócio da lei aqui. Volta 24, você não consegue colocar antes? Entra, entra no quadrado pelo menos. Ah, peraí. Vai rápido, entra no quadrado. Pronto, entrei. Ufa. Não dá pra colocar, Toninho. O da lei não dá pra colocar. Quem tá colocando música? É o da Dani. Ô, Dani, não põe música não. Vai dar copyright. Na live. Ó, eu saí do quadrado. Sai do quadrado todo mundo. Ô, Toninho. Mano, eu entrei. A partida começou. Ih, cadê a lei? A mim? A lei? Ah? Eu tô apertando. Ei, deixa eu ver. Ah, você tá entrando. Vocês entraram na partida? Ué, vocês falaram pra sair do quadrado? Ué, mas você falou pra entrar de novo. Ô, meu Deus. Ah, vou ter que sair e entrar de novo? É, você tem que sair e entrar de novo. Eu falei pra vocês saírem. Vocês falaram pra sair, depois vocês falaram pra entrar. Não, você falou pra entrar. Mas quem falou pra sair? Dá replay. Dá restart aí. Reinicia só. Ah, agora também já foi. Já saí da partida, gente. Eu vou entrar pelo seu perfil. Não, essa é uma quadradinha. Não dá pra colocar o da lei aqui. Vai, tá todo mundo aqui? Isso aqui. Tá. Toma, põe aí. Tá todo mundo dentro do quadrado agora. Sim. Tá. Não, peraí, peraí, peraí. Eu não tô ainda não. Aí, eu viu? Eu nem entrei no jogo. Pronto, pronto. Eu tô no quadrado. Eu não entrei. Aí, ó. Aí, o Rafa tá entrando ainda. Ó, eu tô aqui no cantinho. Vem aqui no cantinho, todo mundo. Ah, peraí que eu tô te vendo. Tô pulando aqui. Vem aqui. Ah, aqui no cantinho pulando. Achei, achei, achei. Gente, para. Ah, não. Tá aqui. Cadê a lei? A lei, o chat? A lei saiu do Roblox. Ah, porque o meu reiniciou do negócio. Tá, vamos sair do negócio. Calma, fica aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo pra ela entrar. Então tá. O chat já tá aqui. Estão aqui, gente. Tô pulando. Calma. Eu não tô indo. Eu não tô indo. Ai, meu Deus. Eu tô travado. Sai daí, Mi. Peraí. Sai daí, sai. Sai todo mundo. Sai, sai, sai. O da lei tá travado. Aê, foi, 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 foi. Não, tá entrando. Mas não entra no quadrado. Não entra no quadrado. O amor de Deus. Peraí, Letícia. Entra aí. Entrou, Leia, foi? Ainda tá entrando. Cinco, quatro, três, dois, um. Ah, vai começar a partida deles. Agora a gente vai ter que ficar esperando um minuto? Uhum. Aí. Entrou? Todo mundo dentro do quadrado. Dentro do quadrado, todo mundo. Ai, dois minutos. Um minuto? O quanto isso? Vamos, né? Que trigo. É, a apresentação era nem isso pra lá. É, mas tudo bem. O que você falou que era... Ela é... É... Eu falei isso ontem, mano. Eu também, mas... Eu falei que é muito que eu me te dou. Não. Hum. Sim. Ah, Arisa, aqui. É, que chato, né? Não, não. Arisa, aqui. Pé. Hã? Aham, seu cabelo tá horroroso É, tá bugado Tô achatado Aham Nossa, tem 17 pessoas Repentiu? Na outra tinha 60 pessoas Não Estou muito ocupada Na verdade eu ia falar Porque eu estou jogando Para Isaac Mas aí que dia que eu volto? Não dá não Eu vou botar aqui Eu Obrigada Tampa Ela leva para a escola Tampa Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Teguei 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 O meu ainda tá em tudo Esqueira aí Ah, a porta vai abrir Relaxa Tira aí Tem um banheiro Tem um banheiro Aqui é o banheiro É o banheiro É o banheiro Falei pra vocês que era o banheiro Vou cagar aqui Eita, eu buguei no aparelho A porta vai abrir A porta já tá abriu Calma aí, gente Tava no banheiro A porta abriu A porta abriu A porta abriu Abriu Arrasa o dedo pra frente Lê Calma aí Tem que tirar aqui a foto Tirei a foto Tô subindo Foto Pronto Eu já entrei numa coisa Eu não Eu tô lá embaixo Eu tô na cabine Dá aqui Impressa aqui Lê Tirei a foto Vai começar a partida, gente Mas eu acho que ela tem as portadas Pra lá Não sei não Eu vou ter que ver nas configurações depois Quando as portas se abriu Eu tô andando normal Sem apertar no negócio Ah, então Dá a lei Que eu tenho dado Isso aqui Eu tô aqui do seu lado, Toninho Ai, fala bem Beleza, isso aqui é difícil Mas dá pra ir É o mesmo, né? Uhum É aquele que você morreu Que você voltou Ah, nem me falha Pode ir? Pode Não, pode Parem Parem Quase que eu morro Não morre Parar na luz Nossa, morreu Nossa, um monte de pessoa morreu Aham Ai, meu Deus Quase que eu morri de novo Ai, meu Deus Você morreu? Não Eu não vou morrer, não Cuidado Porque às vezes Pode ir? Não Às vezes ela dá uma enganada Lembra? Parei 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 também Parei agora Vixi Vai Cuidado que ela dá umas engasgadas Passei Ah, morri Ah, ali Sério? Empurraram Não tem como empurrar nesse Não? Não Sei que você mexeu Cuidado Cuidado Agora só resta mais dois Tô chegando Tá bom Tô chegando Calma Tem uma pessoa em cima do boneco Tá bom Passei Passei Agora eu vou ficar Pertidinha aqui Porque eu não quero morrer He, he, he Ah, o chat falou que tem como empurrar assim Empurra a boca Então, tipo, raro ler É Eu sou que número? Eu sou a... Eu sou os... Eu sou a 292 Ali, eu tô aqui Aqui, eu Eu tô aqui As portas abriram Vamos Meu Deus Vai rápido, Milena Vai rápido Não fecha a porta não Meu Deus do céu Espera aí Não, mas não tem importância subir aqui ou não Aqui é só pra dar um detalhezinho Vixe, eu quero que seja o triângulo Vou ficar na frente do triângulo de novo Mano, me ajuda Eu vou morrer Eu não quero morrer Você tem que fazer esse negócio com calma Mas é pouco tempo Não é não, é bastante tempo É só fazer de boa Nossa, as luzes apagaram A minha luz ainda tá apagada A minha luz ainda tá apagada Aí Entendeu? Demora mesmo Aí Ó, tem que ser com calma Vixe O meu é o? O meu não apareceu ainda Eu também não Nossa, o meu é uma estrela O meu é um círculo Ó, o círculo é fácil Ó, o círculo é fácil Meu Deus, o meu é uma estrela Véio Meu Deus do céu É só fazer com calma É só fazer com calma, minha Vai com a unha Com a unha Tá conseguindo? Tô Tá? Uhum Eita, já morreu duas pessoas Tem um minuto, minha De boa Eu tô quase terminando Terminei, terminei, terminei Boa Aí, viu? É só ir de boa Não tá indo Calma, vai, vai Não tá indo Vai, vai Você vai faltar mais Ai, tá quebrando Oxi Aí Viu? Eu fiz mó rapidão Sei que demora aí, filho Eu fiz mó rapidão aí ainda Eu peguei e já foi O meu foi o triângulo Vixe Ah, o triângulo é mó fácil O círculo também O círculo também O círculo é difícil é o guarda-chuva É o guarda-chuva Eu já peguei É, no outro que a gente Eu consegui passar todos Aí eu consegui E morreu Olha, acabou Ah, o próximo vai ser Na bolinha de gude Que eu entendi foi dado É do negócio Ah, da luta, será? É Ou é da luta Ou é o... Tem que pagar pra apagar a luz Aquela luz só apaga Quando alguém paga Ela gramei Ah No caso Ninguém tem que pagar Eu não sou doido de pagar não Vem pra porta Que ela vai abrir Relaxa Não tem importância de ir ou não Ela abrindo ou não A gente já vai transportado pra ela Mas eu vou... Eu vou explorar aqui embaixo Pra ver se tem alguma coisa Tem um carinha aqui Tem uma porta aqui Aí você vai lá e morre Não vai não Ah, não tem nada aqui não É só pra subir mesmo É, é só de enfeite Não Ó, mas dá pra subir mais Não dá pra subir não Pensei que dava pra subir mais Aí, ó É aquele lá Cadê você? Não sei Mano, a gente acha que tem um time Ah, eu não quero Esse aqui é sem graça Que tem que depender dos outros Ah, não A gente tá andando no time É, mas aí a gente tem que apertar certinho Aí, vinte Vinte Tamo perdendo Cinquenta Consegui cinquenta Cinquenta de novo Eu não posso não Sessenta Sessenta Cinquenta Tamo perdendo A gente tá perdendo Ah, cara A gente vai perder A gente vai morrer Morremos Morremos Ah, que povo ruim, véi A gente vai morrer Agora vamos sair, né? Ah, que sincrono Pra reviver tem que pagar E é cento e vinte Ah, o Rafa tá vivo Eu saí, Rafa Vai, vai no outro Já saí, já Vamos de parkour É, mas daí já chega Toda vez ela leva pra partir Eu vou entrar no parkour Vou pôr aqui no parkour Oxi, tem o jogo do Ivo Brux Nossa, tem parkour do Skip Vou botar aí Esse aqui? É, já cheguei Tá aparecendo, né? Tá aparecendo seu pé Eu não tô ouvindo nada Ah, vamos Qual? Vamos do Skid Game Não? Mas isso aí a gente já jogou Vocês já jogaram tudo também Ué? Os jogos de parkour Eu acho que já quase Do Minecraft já foi? Não sei Então vamos do Minecraft Não Não, essa ideia a gente nunca foi, né? Do Minecraft, não Só copyright Ah não, não acho que não Vai, vocês entram aí Não tem como tirar a música disso aqui não Tá tocando alguma coisa? Tá, tá tocando uma música que dá copyright Ah Tira aí Não, não, não Tá, também o meu tá no meu Não, o meu não tá tocando O meu tava Dá copyright essa bandida, essa música Nossa, mais uma chat É igualzinho O Minecraft Você entra na cama Eu pego uma cadeira Eu pego o banquinho do banheiro Pronto, cheguei Deixa eu ver a casa Como que é por dentro É igual Tem uma tocha Olha o tamanho da torola da tocha Meu Deus A torola é grossa Vamos Algo que tá tocando música E eu não tô conseguindo ouvir nada do jogo Que sem graça Eu já tô indo fazendo parkour Ah, parkourinho fácil É, eu acho que parou a música agora Tem, tem que ir Parkour fácil Tem Não dá pra você jogar, Isaac Meu, essa música Não tem como tirar a música do jogo não Pra não saber O meu tá sem música E olha que o meu tá alto Ah, que sem graça, cara Meu, hoje eu tô fazendo O meu tá com fome O meu tá com fome Mas não tá tocando Calma, eu tô no primeiro ainda, gente Espera aí Deixa eu ver se eu vou tirar a música Gente, tira a música O dole tá emburgado Sai, entra de novo do jogo Ah, eu tenho que colocar cinco sons Peraí, gente Ah, votou todo mundo nisso, hein Peraí que eu tô Pra reiniciar Pra gente voltar, é Reiniciei Tá, reiniciei Reiniciei Funciona Eu acho Reiniciei Reiniciei também Eu também Só que eu parei Não, é Só que eu parei no lugar Eu parei Parei Morri Cadê todo mundo? Todo mundo tá no início? Peraí, peraí Que eu tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Porque eu morri aqui, gente Socorro, gente Eu morri Cadê vocês aqui? Calma, é Jesus Cadê vocês já tão jogando? Peraí, eu não tô indo A Lei já tá jogando A Lei, ela tá abugada Como que ela tá abugada? É, toda vez que ela pisa no lugar certo, ela morre Pisa no lugar errado É, porque é a que mata Isso aqui é a lava Tem que pular Aqui, ó Vamos 3, 2, 1, começa Cadê a Lei? A Lei tá só chegando Peguei Então vamos 3, 2, 1, começou Já tô na 2 Pega o checkpoint Eu morri Ah, eu morri também A placa mata Tem sim Passei Passei Que isso? Ô, Isaac Ô, Isaac Eu tô na 3 Toma cuidado com a 3 Que ela tem uns buracos no chão Eu já passei Eu acho que esses boas matam Pulei É, mata Pronto, eu tô na 3 Tô na 4 Também tô na 4 A 4 eu consegui passar Ai, morri Eu também A gente Calma Então sai do Roblox e entra de novo Que saco Eu ficar aparecendo pra pular Ô, vamos sair desse aqui Vamos sair desse aqui Tá muito ruim Agora eu consegui chegar na 5 Tá muito ruim Toda vez que morre Aparece coisa pra prover bugs O meu não Só o de vocês Tem Tem música Tá muito ruim Uh, o meu também não tem não Não tem Eu quero jogar Manic Quest Vamos ver isso aqui, ó Vê a Parkour Ninja Vocês já jogaram isso aqui? Qual? Não Eu acho que não Eu acho Eu acho que é Parkour Eu acho Eu acho que é Parkour Eu acho que é Parkour Você coloca o celular aqui 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 Eu quero encostar Aqui Eu tô no meio Do coisa Ah, pode Você pode encostar Peraí Que eu tô caindo Do outro Meu Deus Que confusão Pra gente Fazer um coisa Do outro Ah, isso aqui é pra Pegar os outros Vamos jogar o jogo Que é legal Mas não é de Parkour Nenhum É isso Não, não é Brookhaven É um jogo De, sei lá É um jogo De construir uma fábrica Ah, não Construir uma fábrica Meu Deus Que jogo é esse aqui, véi Oxe, que jogo Mal Esquisitão Tem nada a ver com Parkour Não tem nada mesmo Tá, o que tem que fazer? Qual é o objetivo? Tem que matar o outro Tá, mas não tem ninguém Onde eu tô Matei um Ah, eu vou fugir de tudo Ai, morri Você tem que matar Não, pode matar Peraí, eu tô Eu tô voando, mano Peraí que eu vou matar alguém Você perdeu uma espada? Eu morri Eu morri Ai, achei alguém Ruim Lois, nem me Quero comer o que é o mapa Entrei Matei um Ele lá Qual? É aquele Aparece o monstro É Pig É Pig? É Vamos jogar Pig Pig? É É no Roblox? É Vamos Legal Entrei Alguém Só que Não pode ver Porque Se não Se a gente for um monstro Aí dá Tá, é só vocês não veem, véi Não, mas aí Como que dá pra É só vocês não veem o meu Vai, coloca aí Peraí Entra pela Minha skin Ou pra roleta Também Tudo faz Ah, que coração Paixão Lá de coração Lá de coração Lá de coração Tá ok Normal É normal, né Eu disse Entrou ou lê? Eu entrei Tô entrando Mas já? Já Começou a partida já Foi errado Sete minutos Sete minutos Sete minutos Para acabar a partida Que cinco minutos? Sete Não vou esperar sete minutos Não Bate coração Bate coração A experiência está lotada A experiência está lotada Gente, novamente Então, não tem como você sair do jogo, entrar de novo e Toninho vai pra gente É, peraí Tô, peraí Pую, peraí P喜歡 Uma triste Esa aqui fica quieta Pigue, ping Vamos Prendi Pense Sabe o pregui? É esse? Um bom jogo. Um bom jogo.